Começou? Então roda a vinheta! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Robson Lopes do R. Lopes Fotografias. Bom pessoal, hoje a história que eu quero contar, como eu venho falando há algum tempo, além de trabalhar com fotografia, eu me considero um fotógrafo amador, aquele que ama o que faz. Então eu amo fotografar, seja sendo remunerado ou não. No vídeo passado eu falei um pouco do lar batista de crianças, um lar onde tem crianças para adoções e crianças carentes. E nesse vídeo eu gostaria de contar a história da igreja chamada Missão Evangélica de Abó. Eu deixo muito claro, eu sou um cara cristão, sou um cara evangélico, pertenço a essa igreja. E agora, no mês passado, a nossa igreja comemorou 25 anos. E eu tive o privilégio e tenho o privilégio de estar contando um pouco dessa história. Contando essa história através da fotografia. Então eu fiz algumas fotos nos três dias de comemorações desse evento. Então espero que você goste do vídeo. Beijo aí! Tchau! 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 E aí Essa foi coisa das minhas fotos, né? Tem um acelho enorme aqui. Na descrição do meu canal, se você entrar lá no meu canal, você vai ver outras fotos que eu fiz dessa igreja, ela é na igreja na qual eu faço parte. Então espero que você tenha acompanhado, espero que você tenha gostado, não esqueça de dar um joinha e de dar um like, tá bom? E até o próximo programa, beleza? Paz! Legenda Adriana Zanotto